Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal, gente. Aqui atrás é o quê? É o clube de assinatura indo embora, sendo despachado. As caixinhas pretas, esses pacotinhos pretos aqui, são das pessoas que só fizeram a compra mesmo do clube de assinatura. E os em papel pardo são as pessoas que aproveitam o frete do clube pra fazer mais compras. E hoje aqui, então, é dia de colar as notas fiscais, terminar de colar as notas fiscais, as etiquetas, fazer a última conferência e mandar tudinho pro correio. Ó, aqui estão as caixas, a gente tá colando aqui as notas fiscais, de acordo com o nome. E essa pequena listinha aqui, né, que é quase uma faixa, e ó, vai colar em tudo isso aqui, separados por letra nominal, né, então a gente tem que procurar aqui o nome da pessoa na etiqueta e na nota e colar. E é isso aí. Daqui a pouco tem reunião com a representante e hoje eu vou gravar mais ou menos pra vocês como é que é a rotina aqui na papelaria. E agora, essas aqui são as caixas, esse aqui é um pouco do clube que tá indo hoje. E esse aqui são os pedidos normais da papelaria que também estão indo hoje. Caixa, envelope aqui. Tá um tempinho chuvoso aqui em Vitória, por isso que eu tô de casar. Olha que tem aqui mais caixas. O correio que fornece essas... O correio que fornece esses sacos aqui pra gente facilitar a transportação e a gente também coloca em algumas caixas. Como esses aqui são os do clube de assinatura, não tem como colocar em caixa. Por causa do tamanho, né, um tamanho relativamente grande essa caixa, diferente desses aqui que são menorzinhos. E aqui, essa aqui é a reunião que a gente tá tendo com a BRW pra escolher mais produtos e novidades aqui pra papelaria. Ó a minha mão toda suja de caneta. Esse aqui é o marcador técnico, já testei todas as pontinhas. Essas aqui são as canetas metálicas. Olha como é que fica. São brushes metálicas. Testei o branco. Olha como é que fica legal o branco no papel preto. Giz líquido em tom pastel. Tem aqui também, ó, bloco adesivo, tipo post-it de tie-dye. Só as novidades. E aí agora eu vou escolher. Vai tudo nessa caixinha aqui, mas... Mas, gente, isso aqui não é pra mim não, tá? É só uma amostra. Quem dera, né? Né, Jackson? Não é pra mim não, né? De presente não. Isso aqui é só pra testar e escolher. Vocês sempre ficam curiosos pra saber como é que é o processo de escolha dos produtos aqui na papelaria. E assim, o representante traz umas amostras, a gente testa, a gente pede algumas coisas pra gente. E aí acaba ganhando. E é assim que escolhe. Eu vou ver aqui o que tem a ver com a cara da papelaria pra fazer o pedido. E hoje tá chovendo aqui em Vitória e tá na hora da gente levar as coisas ali pro correio, naquele caminhãozinho. Não, e eu decidi gravar pra vocês num dia de chuva. Tô me molhando toda aqui. Mas, ó, aos poucos a gente vai lotar esse caminhão aqui dos correios, tá vendo mais coisa. Aí agora vai mais uma levinha no carrinho. Olha a louca aqui. Enquanto isso eu vou voltar agora pra reunião com o representante aqui da BRW. O gerente nacional de vendas, na verdade, da BRW veio visitar hoje a gente. Então vou voltar aqui pra reunião. E agora, outra reunião com essa marca aqui, Merci Cadernos, pra gente ver e avaliar o que que vai colocar aqui na papelaria. A representante traz, ó, esse tanto de estojo. Tem bicho que é da gente comer, o caderninho dela. E aí é isso. Vamos pra próxima reunião. Essa já é a terceira reunião do dia, porque de manhã ainda teve reunião com a plantadora. Que aí eu não mostrei aqui, porque não tem nada a ver com a papelaria. Mas é isso, gente. Correria, tá? E ainda embalar pedido. E agora, o dia tá movimentado, ó. Continua chovendo aqui em Vitória. Chegaram duas caixinhas aqui da Evertop. Vou abrir com vocês, aproveitar esse vlogzinho. Esse aqui, olha que lindo! Olha os planners que chegou. Essa caixa aqui é toda de planner de mesa. A caixa tá toda escolhambada, né? Porque choveu. Mas olha que lindo, gente. Socorro, isso é muito bonito. Da Evertop. Tem várias estampas aqui. Que eu vou correr pra botar tudo no site pra vocês. Olha só esse Johncinha. É muito lindo. Então, é só isso a caixa, na verdade. Só planner de mesa. Deixa eu ver se eu acho aqui algumas estampas. Então, agora é o quê? Conferir a nota, ver se veio tudo certinho. Porque muitas vezes chega errado. Muitas vezes chega errado. Então, a gente tem que conferir o conteúdo da nota. Isso faz parte da nossa rotina aqui. Conferir o conteúdo. Depois cadastrar e colocar tudo no site. Olha que graça esse bloco planner. De listinha, né? Pra você fazer no dia. Anotações. Uma graça. Olha, e a gente ajeita assim tudo na mesa, né? Pra conferir. Ver quantos que vieram de cada estampa. Porque esse aqui é um item surtido. Da Evertop. E aí, é assim, ó. Que a gente organiza tudo. Esse aqui veio mais. Que é maravilhoso. E agora a gente vai contar. Entendeu? Pra conferir a nota. Assim que eu confiei faz essa zona aqui no chão. Que ainda tem mais coisa, né? Gente, hoje o dia foi bem movimentado aqui. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. E depois eu gravo mais pra vocês. Me falem se vocês gostarem de vídeos desse jeito. Tchau!